Maldita tia Edith Me chamo Fulana, sou de uma cidade pequena no interior de São Paulo. Atualmente tenho 23 anos. Hoje trago a vocês um relato que aconteceu comigo e com meu irmão Felipe. Vamos dar início ao relato. Eu, Fulana, tinha 5 anos. Quando que vou relatar aconteceu? E o meu irmão Felipe tinha somente 3 anos. Portanto, trago-lhes palavras também da minha mãe, Juliana. Pois éramos muito pequenos e não nos lembramos de todo o ocorrido. O nosso pai vem de uma família grande, possui 9 irmãos. Todos absolutamente ruins. Eu já contei esse? Todos absolutamente ruins. Pessoas maldosas mesmo. Do tipo que só estão felizes na vida se os outros ao redor estiverem sofrendo. Inacreditável, né? Pois é. Pois bem, dentre todos os irmãos, apresento-lhes a tia Edith. Ela é a mais velha dos irmãos e a pessoa mais baixa e covarde que eu já conheci. Eu acho que eu já contei esse relato. Enfim. Ela trabalhava de doméstica na residência de uma família de muitas posses e que possuíam somente uma filha. E como essa filha tinha absolutamente de tudo, ela doava muitos brinquedos que já não lhe servia mais. Ah, eu já contei. Esse daqui foi gravado. Já contei. Ele está nos relatos gravados, tá? Nas coletâneas. Mas eu vou terminar de contar pra quem não viu gravado, tá? Ela doava muitos brinquedos que já não lhe servia mais. Sendo assim, a tia Edith vinha nos visitar e nos trazia caixas e mais caixas de brinquedos. Nós ainda crianças ficávamos hipnotizados com tantos brinquedos. Pra vocês terem uma ideia, havia nas caixas Barbies, que hoje eu sei que algumas delas eram itens de coleção limitada, bem diferenciadas e caras. Havia também o boneco Max Steel, que na época era muito caro. Havia também sapatos. Sabe aquele tamanquinho da Xuxa dos anos 90? Ele era rosa, claro e azul bebê e possuía um pequeno salto. Vou tentar anexar uma foto. Lembre-se bem desse sapato. Não veio a foto anexada do sapato, enfim. E outras mil coisas do tipo. Agora, Ana, imagina a nossa felicidade ao ver todos aqueles brinquedos. Nós nunca desconfiamos de nada, pois éramos apenas duas crianças de 5 e 3 anos. Pois bem, brincamos o dia todo, até que a noite chegou e fomos dormir. E é aí que o nosso inferno começa. Nós pegávamos no sono e segundos depois acordávamos com gritos aterradores. Chorando muito e bem assustados. Juliana, nossa mãe, corria para ver o que estava acontecendo e nós dizíamos que havia um homem todo de preto, com sobretudo e com uma cartola também preta, nos observando no quarto. Pois bem, isso se repetiu por diversas vezes. A tia Edith vinha, trazia brinquedos e na hora de dormir era aquele inferno. Até que a minha mãe, preocupada conosco, pois não pregávamos o olho, resolveu chamar um pastor que pregava em uma igreja evangélica que o meu avô materno frequentava. Pois bem, o pastor Francisco veio, olhou a casa e pediu para se dirigir ao nosso quarto, o meu e o do Felipe. A minha mãe o encaminhou e ao chegar no quarto, ele começou a falar tudo o que estávamos passando. Detalhe, a minha mãe não havia lhe contado nada, somente que precisava de uma bênção na casa. No entanto, ele começou a dizer que uma pessoa muito próxima à família havia nos feito um trabalho de magia negra e que havia uma entidade com a vestimenta toda preta e que portava uma cartola também da mesma cor e que foi enviada com o intuito de nos atormentar e nos fazer sofrer ao máximo e que esse trabalho foi feito em um presente que havíamos ganhado recentemente. Ana, minha mãe ficou paralisada. Os únicos presentes que tínhamos ganhado naquele momento eram os que a tia Edith tinha nos dado. A minha mãe, então, com muita raiva, pegou todas as caixas de brinquedos e jogou tudo fora. E nós, sem entender nada, perguntávamos se não podíamos ficar pelo menos com alguns deles. Mas a minha mãe, sem hesitar, jogou todos no lixo. Mais tarde, naquele mesmo dia, fomos dormir sem entender o porquê daquilo. Mas assim que pegamos no sono, acordamos com um grito, ainda mais grotesco e extremamente assustados. E a entidade ainda estava lá nos aterrorizando e agora saindo de trás da porta e tentando se aproximar de nós. Pode até parecer exagero, mas para duas crianças pequenas, ver um ser daquele é horrível. E então, no decorrer daquela noite, dormimos com a nossa mãe e nada mais aconteceu. Quando amanheceu, a minha mãe nos chamou e fomos ao nosso quarto e ela disse E foi aí que eu tirei de dentro do guarda-roupa um par de tamancos da Xuxa, que ela havia me dado junto com as caixas de brinquedos. Naquele exato momento, a minha mãe me pegou e fomos para a casa da minha avó materna, que era uma pessoa que tinha uma fé muito grande em Deus. Chegando lá, ela explicou tudo o que ocorreu. E a minha avó pegou o par de tamancos, pegou também um balde, álcool, fósforo e disse O que quer que ela tenha feito está aqui nesse sapato, mas isso vai acabar hoje. A minha avó jogou o sapato no balde, tacou álcool e ateou fogo. E Ana, no exato momento em que ela ateou fogo no sapato, o telhado da casa levantou uns três palmos acima e ouvimos um estouro absurdamente alto. E conforme o sapato ia queimando, tudo ia cessando. E acredite, meus amigos, depois que a minha avó queimou o sapato, nada mais sobrenatural ocorreu. Depois disso, a minha mãe a proibiu de frequentar a nossa casa, a tia Edith, e de se aproximar de nós. E graças a Deus nunca mais a vi. Eu só ouço notícias dela, através de alguns parentes, e que assim seja. E aqui eu termino este relato lhes perguntando Até onde vai a maldade do ser humano, capaz de fazer um trabalho de magia negra para duas crianças, seus próprios sobrinhos? Hoje a tia Edith leva uma vida miserável. Foi esquecida e abandonada por sua família e depende de estranhos até para comer. Todos os irmãos dela são ruins assim, sabe Ana? Tem uma delas que é tão ruim quanto a tia Edith. Que o próprio pai dela, antes de morrer, disse que ela ainda choraria lágrimas de sangue por todo o sofrimento que havia causado a tantas pessoas. É triste ver que a própria família pode nos causar tanto sofrimento assim. Hoje, infelizmente, temos que estar atentos a tudo que ganhamos dos outros. A quem frequenta a nossa casa, pois como diz o ditado, quem vê cara não vê coração. Agradeço a oportunidade de poder contar este relato e deixe esse alerta às pessoas. Confiem desconfiando. Infelizmente, hoje o mundo nos força a isso. Um beijo para vocês, Ana e Matheus, e que Deus continue abençoando a família de vocês. Muito obrigada, um beijo para você. Então, eu já contei este relato. Eu contei ao vivo ou contei gravado? Mas eu já contei. Já contei. Eu já contei. Obrigado.